Sim, bem-vindo ao canal de Bolaço, eu sou o Dieguinho, boa galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, dia de jogo do Vascão da Gama, e você aí que tá chegando pela primeira vez no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque eu gravo de dois a três vídeos por dia aqui no canal, e você vai ficar muito bem informado de tudo que rola no Vascão, e me dá essa moral seguindo minha conta pessoal lá no Instagram. E aí, quem pegou a dica que eu dei ontem sobre o jogo Vasco-Atlete-Groeniense, quem tem ido nas minhas dicas aqui, tem colocado dinheiro no bolso, vamos falar da Betfair, que é a patrocinadora máster do Clube de Regatas Vasco da Gama, Vamos ajudar o Vascão, vai cair na aposta na Bet do Vascão, que é a Betfair. Tem duas promoções que a Betfair lançou pro jogo do Vasco hoje, tá? Se sair dois gols na partida, né? A odd é um gol e meio por jogo, se sair dois gols, pouco importa quem marcar, quem botar 10 reais volta 20, tá? Essa odd tá liberada aí para qualquer pessoa, tá? Novo, quem tá fazendo o cadastro agora ou quem já tem. Quem vai fazer o cadastro pela primeira vez, tem uma super cotação de 4.0 pra você, limite máximo aí de 10 reais também, tá? Mas a situação é a seguinte, se o Vasco marcar um gol contra o Atlético-Groeniense, botando 10, volta 40. O link das duas promoções estão aqui na descrição do vídeo, escolhe qual que você quer apostar. Quem quer só fazer o cadastro e apostar numa outra coisa, vitória normal do Vasco ou outro jogo, vai no link do primeiro comentário fixado do vídeo, faça o teu cadastro lá. Diga aí, não vou apostar hoje, mas faça o teu cadastro, vamos ajudar o Vascão aí, a torcida do Vasco tem que engajar com os patrocinadores do clube, tá? Betfair, parceira do canal Futebolaço, você ganha bônus aí até de 600 reais no seu primeiro depósito. Assim ó, novo depositante, pode botar 60 reais no bolso hoje, pega a primeira promoção, que é o Vasco marcando um gol, ódio 4.0 pra novo depositante, bota 10, volta 40. E na outra lá, dois gols na partida, bota 10, volta 20 aí, batendo a ódio, beleza? Inclusive você que é cadastrante pela primeira vez, você tem bônus na sua primeira aposta, ou se você errar a aposta, você não perde dinheiro, volta pra você, você só tem a ganhar. Betfair, parceira do canal Futebolaço, mas vai no link aqui na descrição do vídeo ou do primeiro comentário, fique só. Dito isso galera, vamos agora às informações, falando da partida, divulguei pros senhores ontem a lista de relacionados, e vamos explicar algumas ausências aqui. Os três reforços, Souza, Teixeira e Coutinho, falando dos crias, estão fora cuidando aí da questão física, né? O Coutinho vinha de férias, não atua dois meses, o Souza também vem de férias, apesar de ter atuado um pouco mais recente do que o Filipe Coutinho, o Alex Teixeira tava numa inatividade aí de oito meses. Em breve eles vão estar relacionados, mas nesse primeiro jogo não foram. Paê também tá cuidando da parte física, tá na retinha final do problema da lesão que ele teve na coxa. Emerson Rodrigues já treina com o grupo, foi anunciado ontem, mas a janela da MLS só abre amanhã, então ele só pode ser inscrito amanhã, então estaria fora da partida de qualquer jeito. O Adson viajou, mas tá com o endema na coxa, é dúvida. Vai se fazer um teste antes da partida pra ver como é que tá a situação, por isso viajou, já que existe a possibilidade dele ser utilizado. O Galdames voltou pra lista depois de um tempão, e o GB, 17 meses depois, volta a ser relacionado após ter tido uma lesão grave de joelho e ter feito uma cirurgia, tá bom? Nosso adversário, o Atlético Goianiense, vem numa situação bem delicada, é o vice-lanterna com 11 pontos, tem 4 pontos a mais que o lanterna fluminense, e eles não sabem o que é vencer a 7 jogos, tá? Inclusive não ganharam um jogo sequer como mandante na sua casa. Então vai ter uma pressão danada hoje lá, inclusive o clima tá azedo, você aí que vai ao estádio, fique ligado, tá bom? Até porque o Vasco tem uma aliança com a torcida do Goiás, e não com a do Atlético Goianiense, então o clima lá tá pesado. Tanto é que a diretoria do Atlético Goianiense abriu mais ingressos pra torcida do Vasco, vide a procura e abaixa a procura do próprio clube, mas fez questão de separar os setores ali pra evitar problemas. E você, Vasco Caíno, por favor, não compre ingresso no setor visitante e tente ali passar o jogo batido. A gente viu recentemente uma situação muito feia que aconteceu na Arena da Baixada, uma família ali com pai, filho, marido, esposa, foram retirados da arquibancada à base de chute, porque eram são paulinos e estavam na torcida do Atlético Goianiense e foram identificados, tá? Então fique ligado, não se aventure. Não deu, não deu, tá? Inclusive os reforços aí não viajaram. Então, se for ver o jogo, vê na torcida do Vasco. Inclusive a carga extra de ingressos que foi colocada pra torcida do Vasco esgotada. Torcida do Vasco é piada, é sacanagem, tá? Vamos aqui às prováveis escalações. Vamos aqui primeiro falar do mandante. O mandante deve ir a campo com o Ronaldo no gol, Maguinho na lateral direita, Adriano Martins na zaga ao lado de Luiz Felipe, na lateral esquerda Guilherme Romão. Tripé de meio-campistas, Haldney, Lucas Kahl e Shailon, aquele aí em São Paulo. Tripé de atacantes, Luiz Fernando, Janderson e Hurtado. O Janderson e o Hurtado são reforços, vão estrear já como titular. O Luiz Fernando ficou fora do jogo passado contra o Palmeiras, na derrota por 3x1, cumpriu suspensão e tá de volta ele, que é o principal jogador do Atlético Goianiense na temporada. Sobre o Vascão, nós temos o desfalque aí de 1x1, né? Quem vai ser efetivado no momento, de novo, titular é o nosso Praxedes, tá? Então o time deve ir a campo com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral, zaga Maicon e Léo, mesmo com o Jorge recuperado, a zaga vai ser essa, Lucas Piton na lateral esquerda. Dois volantes, Hugo Moura e Matheus Carvalho, Praxedes, como esse homem de ligação, atrás aí do Verrete. Verrete no comando do ataque, Addison, caso esteja recuperado e realmente não tenha problema, na direita e o David na esquerda. Caso o Addison não tenha condição de jogo, tem duas possibilidades, o Rayan entrar, a troca de um ponta por outro, apesar de características diferentes, ou o JP entrar na equipe, tá? Eu acho que poderia ele empurrar o Praxedes pra direita, pra fazer esse ponta ali e ter o JP como esse ponta de lança, ou até mesmo mudar o esquema aí pra um 4-4-2, tá? Tendo só Verrete e David à frente, talvez no losângulo aí, com dois volantes pela esquerda, um central e um mais à frente, como jogava o Jorginho lá em 2015 e 2016, tá bom? Então essa é a provável escalação do Vascão, do gigantesco da colheira. Sobre os resultados da rodada, nós já tivemos quatro jogos, tá? No sábado nós tivemos Cruzeiro 2, Bragantino 1 e também Bahia 1, Cuiabá 2. Ontem nós tivemos dois resultados, o Juventude empatou em casa com o Atlético Mineiro em 1x1 e o Corinthians na estreia de Ramon Dias venceu o Criciúma por 2x1 no Nová Barra 2.0, tá? Será que o Corinthians não cai com o Ramon e com o Emiliano? Eu acho que não cai não, tá? 2x1 vitória do Corinthians, inclusive com o empate do Galo e derrota do Red Bull Bragantino, caso o Vasco vença a equipe do Atlético Goianiense hoje, o Vasco salta obrigatoriamente para a nona colocação, tá? O Atlético já jogou na rodada, foi a 22 pontos, né? Tá à frente do Vasco com dois pontos e o Red Bull Bragantino que perdeu também tem 22. O Vasco tem 20 vencendo, vai a 23. Se empatar, fica com 21, corre o risco de ser ultrapassado pela equipe do Internacional que tem 19, em caso de vitória pode ir a 22. Mentira, o jogo do Inter com o Flamengo foi adiado. Então tô falando abobrinha e já me corrigi ao vivo, ao vivo, o vídeo é gravado, já me corrigi de imediato aqui, tá bom? Então o Vasco se garante ali na 11ª colocação. Tá bom? Então tá feito o registro pra vocês aí, porém a galera de baixo começou a pontuar, tá? O Corinthians abre a zona com 15 pontos. O Vasco hoje tem 20, ou seja, tá a 5. A gente tava a 8 pontos da zona, agora caiu pra 5. É importante vencer esse jogo pra colar de vez no primeiro pelotão e se afastar de vez ali pra zona de rebaixamento, tá bom? O próprio Cuiabá também venceu. Caso a equipe do Vitória vença hoje, o primeiro time fora da zona pula pra 17, tá? Então o negócio aí fica esquisito. Pra finalizar, galera, aproveitando aí que eu citei o Corinthians, o André Ramalho, jogador que tava no nosso radar, não aceitou a proposta do Vasco e decidiu ir pro Corinthians, tá? O Corinthians, inclusive, já fez o anúncio oficial do jogador. Sobre a próxima partida com o Atlético Mineiro no domingo fora de casa, o Guilherme Arana ontem contra o Juventude tomou o terceiro cartão amarelo e tá fora. Desfalque de peso pro Galo. Boa notícia pra gente aí. A Copa do Brasil mudou a data do sorteio. O sorteio seria terça-feira, duas da tarde. O sorteio vai ser amanhã, duas horas da tarde. A gente vai saber amanhã qual vai ser o nosso adversário nas oitavas de final. Lembrando que os jogos das oitavas de final vão acontecer entre os dias 31 de julho e os dias 7 e 8 de agosto. Tá bem na véspera do meu aniversário ali, que é 9 de agosto. Tá bom? Então esses são alguns registros importantes que eu gostaria de trazer pra vocês. Outra situação, o Vasco foi intimado pela FIFA na segunda-feira a se defender sobre o processo que o Ramon Dias moveu junto à FIFA pra conseguir a liberação e virar treinador do Corinthians. O Ramon Dias e o Emiliano cobram do Vasco quase 30 milhões de reais pela rescisão de contrato. O Vasco já se preparava internamente pra poder fazer a sua defesa e o Vasco irá se defender. Tem uma guerra de narrativa. O Ramon Dias, inclusive, no próprio Corinthians, esse é um tema pro próximo vídeo. A gente vai trazer essa situação pra vocês aqui. Manteve a questão de que foi mandado embora pelo Twitter, além de ter falado muitas coisas do Vasco, mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo. E o Vasco mantém a postura de que foi ele que pediu demissão, inclusive colheu depoimentos de funcionários ali, seja jogadores ou membros de outros departamentos. Então vamos ter nesse momento uma batalha judicial entre Vasco e Ramon Dias. Eu acho que seria importante as partes terem feito um acordo e não precisar chegar nessa situação. Deu pra ver também que o Ramon guardou muita mágoa dessa saída do Vasco aí, tá bom? Pela forma que ele tá falando do próprio Vasco lá no Corinthians. Enfim, são narrativas, cada um com a sua. Óbvio que eu, como Vasca M, tô sempre ao lado do Vascão, beleza? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discorreu desse vídeo. E pra quem chutou, muita gente acertou. Carlos Alberto é o nosso convidado do Futebol Aço Podcast amanhã, 6 horas da noite, episódio número 150, tá? 150 episódios no Futebol Aço Podcast. Quem diria? Tão crescendo cada dia mais e mais. Chegamos a 107 mil inscritos lá. Muito orgulho. A gente vai fazendo o nosso trabalho devagarinho, beleza? 1, 2, 3, Futebol Aço, tamo junto, família. Se inscreve lá, Carlos Alberto ao vivo com a gente amanhã às 18 horas da noite. Valeu? Tamo junto.